Abertura 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 Bravo ... Ebertura Pravda Ei, eu não vou ficar. Me despediu em Carlisle. Me despediu em... Mas deixa eu pegar você? Esquejane, gente. Tanごst. Toca, ele não é tan gost. Quem se enfrenta? Não se enfrenta, e ninguém vai atrair. Vai para o que você pare um especial Andi. Oi joas�as! Dona a right�! Ei hopi해� os drukhas-te! Ei, pe-te.는지- cent 번essem! Não �ucks lá nossa рассüita! Ei nesse time, Neghi! Ei, cai por ngoses! Não vinto o Basically! Vai dar bem! Ai, não se sento! Já vai! Agora vocês dois jago! Ai, Jorge! Aê, Vanasky! Vítam, vítam! Vem, Vicky! Denka, otvori, Denka! Camelê, ela, camelê, não é de trás de cabeça! Vem.. anjame! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! Prva, prva! Cricionê, prava! Dávaj, prava, vem! Dávaj, pregoldi, vem! Eita! Precisa, dama! Arriba porreça! Dama porreça! Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Já se esqueça, não se esqueça. Agora em frente, bê. Pô, 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 pô. Segue, pô. Vá, pô, pô. Caramba! Sabe! Fude! Fude! Não se desculpe! Fude! Fude! Bravo! Fude! Fude! Vamos aí! A senha, a senha! Lá, a senha! Lá! 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 Bom, você pás? Estou para o muro? Lá, vai para o muro! Ficar,ök! Vicar, de frente, Vicar! Ficar, vejam! O que é o que é isso? Prontidão! O garoto não tem quear! Não tem quear, não tem quear! E aí Guipender, não tem quear! Por aqui estão tentando ficar aqui! Olha, olha, olha! Dejo! Está feita! Estou, está feita the feita! E, infatti a na Ivo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?